Então, dona, e essas forças? Está tudo bem por aí? Olha, não sei se tinha chegado a dizer, mas a empresa para que eu estou a trabalhar é uma empresa que desenvolve uma bomba de insulina para diabéticos e nesse momento, por acaso, estou a fazer um documentário para aprofundar um bocado mais aquilo que são os meus conhecimentos sobre diabetes e isso tudo. Filho, que bom! Estou mesmo curiosa. em ver o documentário, como é que eu não sabia? Uma vez que também sofro de diabetes, espero que com isso consigas elucidar mais gente. Que bom, pá! Então, foi precisamente sete meses atrás, quando eu estava trabalhando como assistente de vendedor, e eu senti a necessidade de ter algo mais estabilizado em minha vida, então, eu decidi ir para uma nova aventura profissional. E durante conversas com algumas pessoas, eles me chamaram sobre uma vacância em uma empresa chamada Vicentra. E, na hora da hora, o nome rang a bell, porque eu já me aprovou para uma vacância na mesma empresa, mas para uma nova posição. Bem, Vicentra é uma empresa de medtech, e eles estão focados em pesquisar e desenvolver o Kaleido. Kaleido é um grande e muito bom insulina insulina. E é assim que toda essa aventura do Kaleido me tornou para me abrocar mais meu conhecimento sobre diabetes. E é isso que nós vamos ver com esse documentário.